Oi, 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 oi Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho e anunciando que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada, você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho e anunciando que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada, você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Quero o saque, quero o sacão É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte O vendedor de pipoca, tem da doce, tem salgada Você pode escolher, que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosinha com leite moça Vou empurrando meu carrinho de pipoca E bateram meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca, tem da doce, tem salgada Você pode escolher, que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosinha com leite moça Quero um saque, quero um sacão É putaria, é putaria O som do Guilherme Duarte, então chama suas amigas É putaria, é putaria O som do Guilherme Duarte, então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui Pronto que vai correr, filha da puta Guilherme Duarte E aí Guilherme Duarte E aí Guilherme Duarte